Olá malta, muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje, hoje estou a contar com vocês, malta. O último vídeo que eu trouxe aqui ao canal foi uma experiência com o QI GT Cup, troféu, e eu lancei o desafio, que era, achavam que era interessante fazer um campeonato, uma série sobre o campeonato, participando ativamente. A adesão foi fantástica, vocês estão a dizer, vai, vai, na boa, coisa, já conta com a gente, não sei o quê. Hoje é o vídeo em que vão explicar se a série vai acontecer ou não. O que é que consiste o troféu? O troféu então vamos usar o QI Picanto, 1000, com 140 cv, ao longo de 7 provas. Essas provas estão empalhadas um pouco pelo país. Temos Rampa da Falpê, temos Vila Real, temos Rampa do Caramul, temos Braga 2, temos Portimão, temos Toril. E temos também, já no dia 6, não é, aqui no Toril, a entrega do carro, o Delivery Day. Portanto, só um tom de 7 eventos. Qual é que é o objetivo da série? Eu não quero ser campeão de nada, atenção. Mas, eu sinto que, cada vez mais, a pequenada Portugal não segue as provas por falta de entusiasmo. Ora bem, eu não digo que este seja o campeonato mais entusiasmante do mundo, mas também não vai ser o mais aborrecido. Porquê? Temos muitos carros muito parecidos, com pilotos muito interessantes e o que eu vos queria trazer, no fundo, é toda a parte de preparação do carro, do fim de semana, das dificuldades, das alegrias, das tristezas. Portanto, para perceber um pouquinho também como é que funciona isto por trás, não é? Porque só ver as corridas e os carros em pista, eu acho que é interessante, ao longo de uma série, ao longo do ano, ir mostrando como é que as coisas funcionam lá por trás. Eu acho que nisso era interessante de aproximar um bocadinho mais as pessoas das corridas. porquê? As provas cada vez estão mais vazias e é um bocado triste, o pessoal não me sentiria assim, se eu já era só ligar ao futebol. Pá, há mais coisas na vida que o futebol. Eu gosto de futebol, atenção, mas também gosto muito de desporto de automóvel. Como é que isto ia funcionar? Eu vou-vos pedir 15 mil euros, vou abrir uma página de crowdfunding de 15 mil euros e os restantes 10 mil euros necessários para fazer a prova, eu vou tentar arranjar 4 fortes patrocinadores que têm mais ou menos 2.500 euros cada um. Portanto, com este crowdfunding de 15 mil euros, que eu conto com vocês, vamos tentar arrancar esta série. Se não atingirmos o patamar dos 15 mil euros, não há nada. Ninguém perdeu o dinheiro, toda a gente vai receber o dinheiro de volta e a série não acontece. Se chegarmos aos 15 mil euros em 15 dias, que eu vou arranjar os outros 10 mil euros, nem que eu me rebendo de todo. Como é que a gente reúne 15 mil euros? Pá, por exemplo, em média, os vídeos costumam ter 15 mil views. Se cada uma das pessoas que viu o vídeo der 1 euro, 15 mil views. Por exemplo, os vídeos costumam ter cerca de 1.500 likes. Se cada pessoa que dá um like deixar 10 euros, também é possível. Em média, os vídeos têm 100, 150 comentários. Se cada uma dessas pessoas deixar um comentário a dizer força, boa, a gente apoia não sei o que e der 100 euros, é fácil os 15 mil euros. Como é que funciona a plataforma de crowdfunding? É uma plataforma segura. É das mais usadas em Portugal, se não a mais usada em Portugal. E, basicamente, vocês vão registar-se, deixar o vosso contributo e, se não atingirmos os 15 mil euros, todo esse dinheiro será devolvido por PayPal, transferência bancária, cartão de crédito, o que seja que Met tenha usado para depositar o dinheiro na plataforma. Se o objetivo não for cumprido, vocês podem receber este dinheiro todo de volta, sem custos, sem despesas, tudo igual. É como se não tivesse acontecido nada, basicamente. Como é que eu espero dar de volta toda esta ajuda? Este troféu conta com secções do fim de semana em que se pode dar hotlaps e pequenas voltinhas com os patrocinadores, com os subscritores, com o que é que seja. A minha ideia é poder dar também um bocadinho desses miminhos aos patrocinadores e aos subscritores que decidirem emprestar no projeto. Não vou conseguir fazer a todos, mas aqueles que vou conseguir, certamente farei. A nível de conteúdo será totalmente diferente daquilo que eu já fiz, portanto, um total desafio, mas eu sinto que consigo dar esse tipo de conteúdo. Uma vez que estamos a falar de seis provas, significa seis fins de semana, estamos a falar pelo menos de dois vídeos por fim de semana que eu sinto que consigo fazer. Um mais focado na corrida, outro mais focado na preparação. Portanto, para os patrocinadores que aportarem neste conteúdo, estamos a falar aqui de doze vídeos. Doze vídeos em que cada patrocinador ceder mais ou menos as 1.500€. A nível de decoração do carro, também temos todas as ondas brancas do carro disponíveis para encher de coisas dos patrocinadores, o que é ótimo. Eu queria também usar uma decoração que relacionasse com Caroline TV, portanto, acho que também é interessante. Além disso tudo, eu também preciso investir em capacete, sistema ANS, fat, luvas, roupa interior anti-fogo, botas. Portanto, a somar a isto tudo os conteúdos do Caroline TV é para manter, série dos clássicos, série dos ensaios de carros a novos, série dos 100% elétricos, tudo isso é para manter e isto é só mais uma série nova, visto que a série do Rally está quase a acabar. Portanto, temos cerca de 15 dias para rendir os 15.000€. Se não conseguirmos amigos como antes, não fazermos a série, se conseguirmos, pá, eu vou dar tudo. Portanto, conto com vocês. Até à próxima, malta! Tchau! 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 Tchau!